Eu falei ontem numa igreja aqui nos Estados Unidos e eu falei o seguinte, o que derrubou a muralha foi o grito dos sétimos dias ou foi o silêncio dos seis dias anteriores? O que derrubou a muralha? Porque nós gritamos e a muralha caiu, tá, mas o que derrubou a muralha? Foi o grito do sétimo dia ou foi o silêncio dos seis dias anteriores? Porque cada coisa tem o seu lugar no seu tempo, quando é pra ficar quieto é pra ficar quieto. O senhor diz, fica quieto, quando você gritar vai ter efeito, fica quieto agora pra quando você falar ter efeito, sossega aqui, entendeu, baixa a bola, arrei as armas, entendeu? Você acha que é loucura, tem vezes que eu tenho ouvido Deus falar, Júlio, pede pro meu povo pra ficar calado. Com certeza. Até não louvou Luiz, às vezes. Com certeza, com certeza. Mas a gente canta, 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 e você fala... É uma necessidade de fazer incrível, cara, e não precisa. Tem que fazer, tem que provar, tem que ser igual a outra pessoa, tem que provar que... Não, não, não. Que também tem resultado. Não curto isso, não é a minha praia. Assim, eu vou, 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 assim, vou indo, vou indo, vou indo, tem hora que o senhor diz, para, chega. Aí eu já falo pra minha esposa, eu digo, ó, gente, eu vou dar uma parada agora. O que foi, o que aconteceu? Parece que quando você para, aconteceu alguma coisa. Ou tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Não, cara, eu tô me refazendo. O descanso é tão, ele é tão necessário que Deus trata como mandamento. É verdade, é verdade. Eu amo quando o Davi estava trazendo a arca que ele só conseguiu seis passos. Com certeza. E o sétimo passo ele entendeu, não dá pra fazer. Eu preciso do sangue do cordeiro, eu preciso da graça. Eu preciso reconhecer que eu não consigo sem ele. Não é meu braço, não é minha habilidade, não é meus diplomas, não é minha experiência de palco, de plataforma. E tem tanta gente amargurada no reino, né, do Júlio? Amargurada com o microfone na mão. E cara, na realidade, esse cara tá cansado. Verdade. Esse cara, ele prefere ser temido do que ser amado. Então, enquanto ele funciona, ele passa uma visão que ele é o cara. É o cara a ser seguido, porque ele funciona. Você senta do lado do avião, no avião, você senta ao lado de uma pessoa no avião, você voa duas horas conversando com ela, ela vai contando tudo que ela faz e você contando tudo que você faz. Quando tá saindo, eu pergunto, como é seu nome? É verdade. Porque parece que o que a pessoa faz se tornou mais importante do que aquilo que ela é. Isso, isso. A gente celebra o que todo mundo tá fazendo, mas quem é? Uma coisa que eu tenho que falar, eu queria que você falasse isso pra mim. Você acabou de falar. Eu queria que você me desse clareza sobre isso. Eu tenho a impressão que muitos de nós, a nossa identidade é o nosso ministério e não é filho na presença de Deus. Então, quando o cara não tá ministrando, ele sente que ele não é nada. E quando ele não tá pregando, ele não tá fazendo alguma coisa relacionada ao ativismo religioso, ele não é ninguém. Ele parou, acabou. Parece que ele é aquilo que ele faz, ou no ministério, ou tudo mais, e não tem aquela identidade de Jesus, o relacionamento de filho. Eu creio nisso, assim, essa identidade. Eu acho que a unção só vem na sua identidade. Eu acho que a unção só vem na sua identidade. Deus não vai derramar uma unção enquanto você não entender quem você é. E a identidade, ela precisa de uma revelação. Quando Jesus pergunta, pergunta, e depois ele passa pro lado de dentro. Perguntei, e vocês, o que diz o que eu sou? Mateus 16. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, Pedro, e tu és Pedro. Ou seja, quando eu tenho uma intimidade com o Senhor e descubro quem ele é, eu também descubro quem eu sou. A revelação do Cristo nos revela a nossa profundidade. É, ele diz, tu és o Cristo. E ele diz, Pedro, isso aí foi o Pai que te revelou. Porque, é, saber que eu sou o Messias é uma coisa. Saber que eu sou filho de Deus é outra coisa. Porque o Israel esperava o Messias, mas o filho não. Por isso que não recebeu. O problema de Jesus foi dizer que era filho. O problema de Jesus foi ser filho. Mateus fala isso. Mateus 27, 51 a 52. É, João, perdão, João 19. É, a Násia Caifás leva ele diante de Pilates e diz, ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Se fez filho de Deus. Então ele morreu, a condenação maior, a sentença maior, foi porque ele se fez filho. Né, agora eu preciso entender. Quando o Senhor, o Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Jesus diz. E tu és Pedro. Tu és Pedro. E sob esta pedra de ficaria minha igreja, te darai o que? Uma chave. Ou seja, revelação gera identidade. E identidade gera autoridade. Eu te dou uma chave. E o que tu ligares terá sido ligado. Ou seja, aí tem um funcionamento. Então o processo pra mim é esse. Revelação, identidade, autoridade e funcionamento. Então eu não consigo funcionar sem uma autoridade. E a autoridade não vem sem identidade. Identidade, autoridade, as pessoas acham que vem por posição. Não, por isso que todo mundo corre atrás de posição. Posição não te dá autoridade, é a autoridade que te dá posição. Muito forte. É, então as pessoas correm atrás de posição, entendeu? Você olha pra Nabucodonosor e pra Daniel, Nabucodonosor tinha posição, mas a autoridade quem tinha era Daniel. Verdade. Faraó tinha posição, mas José era quem tinha autoridade. Se olha pra Atos dos Apóstolos, Paulo diante de Agripa, Paulo tava algemado, Agripa no trono, mas quem tinha autoridade era Paulo nas algemas, não Agripa no trono. Então muita gente hoje tem posição, mas não tem autoridade. E o que que acontece? O que que você acha? Qual é a solução? Cara, eu vou falar, é pesado, mas muitos vão ter que perder a posição pra receber de novo a autoridade. Uau, uau. Vão ter que abrir mão da posição pra pegar de novo a autoridade. Porque a autoridade vem de autor. Só o autor é que pode dar autoridade. Uau. A autoridade não vem de posições. Uau. E a humanidade corre atrás da posição. O que que Jesus veio? Jesus deixou a posição que tinha pra receber autoridade. Mateus 28. É, e o seu nome está acima de todo nome a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará aquilo. Mas a gente não tem coragem de deixar, né? Difícil mais porque as pessoas celebram posições, elas não celebram autoridade. Uau, isso é muito bom. As pessoas aplaudem a posição, não aplaudem a autoridade. É verdade. Não é? Então, cara, quem é que vai querer deixar a posição? Meu pai. E às vezes aí a gente precisa, né, Júlio? Aí Deus precisa criar situações pra gente dar uma parada, pra gente dar uma segurada e refazer o nosso destino. Então, eu penso nisso. Eu penso que a gente precisa entrar nesse lugar de... Hoje a gente falou sobre isso lá no café com os pastores. O cara que mandou fogo do céu, orou, Deus mandou fogo, raio, trovão, queimou, queimou o sacrifício. Mas na hora de Deus falar com ele, Deus não estava no fogo, Deus não estava no trovão, Deus não estava no poder, na glória, Deus estava no ciclo, numa voz suave. O que que eu aprendo aqui? O senhor tá dizendo o que pra mim? Luiz, quando eu passo por você, eu passo por você para os outros, mas eu não falo com você da mesma forma que eu uso você para os outros. E a gente tá esperando uma manifestação divina no púlpito, no altar, que a gente tem no púlpito. Então, assim, deixa eu falar uma coisa pra você. A mesma forma que Deus fala com você não é a mesma forma que Deus faz através de você. Vou repetir. Quando Deus fala com você, não é do mesmo jeito que Deus te usa. Ele te usa de um jeito. Mas quando ele vem pra você, é de outro jeito. De outra maneira.